Jaime Lerner nasceu em 17 de dezembro de 1937 em Curitiba, sua formação arquiteto e urbanista. Foi três vezes prefeito de Curitiba e ficou internacionalmente conhecido pela implantação do Sistema Integrado de Transporte Público na capital paranaense, na década de 1970. Foi por duas vezes governador do Paraná. Sua morte, aos 83 anos, foi confirmada nesta quinta-feira, 27 de maio. Ele estava internado desde o dia 21 de maio no Hospital Universitário Evangelico em Curitiba, após apresentar um quadro de febre. Segundo o hospital, a morte se deu por complicações de doença renal crônica. O ex-governador vinha fazendo hemodiálise há algum tempo e, diante disso, foi hospitalizado. O sepultamento está previsto para as 15 horas desta quinta-feira. O velório e o sepultamento serão restritos pelas medidas de isolamento por causa da pandemia.